Olá, eu sou servidora pública da Universidade de Brasília. Em tutorial de hoje a gente vai ensinar você, candidato, que está interessado em se inscrever num processo seletivo do Centro de Educação à Distância. O primeiro passo é entrar no seleçõescead.nb.br no seu navegador de preferência, no caso aqui a gente está escolhendo o Google Chrome, selecione o usuário, digite seus dados, no caso aqui, seu login e depois sua senha, clique no botão Entrar de cor azul à sua direita, e então vai aparecer uma lista dos editais que estão abertos, dos processos seletivos que estamos com as inscrições no momento, vamos selecionar aqui este que a gente está usando, que é o tutorial, clique no botão azul à sua direita e inscreva-se. Na próxima tela ele vai confirmar o seu nome e o seu CPF de cadastro, clique então em salvar e vai aparecer na sua esquerda um menu com vários dados que são os formulários que você precisa preencher, inclusive aqui ele mostra que é necessário completar sua inscrição e formando os campos na lateral esquerda. Então aqui o primeiro que a gente tem aqui são os dados pessoais, dê um clique e vai aparecer para você completar os seus dados pessoais. No caso aqui, nome completo, CPF, cópia do RG frente e verso, então você dê um clique em escolher arquivo no botão e selecione o arquivo em PDF, né, condizente com o seu RG. Clique no botão abrir e ele vai ser enviado para a plataforma, no caso aqui já carregou. Está aqui o nome do arquivo e a extinção dele, .pdf. Seu sexo, seu estado civil, seu telefone fixo, seu e-mail, seu telefone celular e clique no botão salvar. Perceba que no topo ele vai avisar que os dados foram salvos com sucesso e aqui na lateral esquerda vai ter realmente uma caixinha com o símbolo de check, que é o primeiro formulário que você concluiu. Então vamos para o próximo, que é o de endereço. E aqui você vai colocar seu logradouro, seu CEP, seu bairro, cidade e estado. Após preencher todos os campos, clique em salvar. Mais uma vez, dados salvos com sucesso aparecendo no topo, segundo formulário então concluído. Vamos para o próximo, de formação acadêmica. Quem não tiver formação acadêmica, você pode inserir seus títulos, suas especializações, graduações, mestrados, doutorados. No caso então, por cada um, a gente vai em novo item e coloca o nível de formação condizente, a instituição, o curso, o ano inicial e o ano de conclusão. E aqui em diploma, a gente vai também submeter um arquivo como a gente fez lá em dados pessoais com o RG. Então vamos clicar em escolher arquivo, selecionar o diploma em PDF, dê um duplo clique ou selecione o arquivo e clique em abrir e pronto aqui, diploma em PDF.pdf, o nome do arquivo. Dê um clique em salvar, mais um formulário concluído. Veja aqui então, o que você colocou, no meu caso aqui, testamos com uma graduação. Se você quiser mais algum, como eu disse, especialização, mestrado, você vai em novo item e repete o processo. Caso queira editar ou excluir, na lateral direita tem um botão azul para editar e um botão vermelho para excluir. Vamos para o próximo, que é o currículo látis. Você coloca aqui o link para o seu currículo látis. O arquivo do currículo látis, em escolher arquivo. E mais uma vez, selecione o arquivo do currículo látis, duplo clique. O arquivo foi submetido, salvar. Então, aqui temos o quarto formulário completo. E vamos para o último, de formação complementar, que também repete o mesmo modelo do formulário de formação acadêmica. Clicamos em novo item e, se tivermos um curso de curta duração, uma extensão universitária, uma certificação, a gente preenche aqui. Certificado, escolher arquivo, certificado, submetemos, salvar. Dados salvos com sucesso. Diante disso, perceba que foram concluídos todos os formulários, todas essas etapas. E a gente já pode, então, aqui nesse botão, que ficou azul, na sua lateral esquerda, clicar em finalizar a inscrição. Confira se os dados estão corretos e clique no botão enviar ao final da página. Lembrando que a inscrição vai ser efetivada apenas após a conclusão dessa etapa. E depois disso, você não vai poder modificar mais nada. Então, caso tenha alguma alteração a fazer, esse é o momento de você verificar. Ele vai colocar todos os formulários de dados pessoais, de endereço, formação acadêmica, currículo e formação complementar. Se você perceber aqui que tem algum erro, volte no formulário à sua esquerda e edite. Aqui, por exemplo, não é possível editar. Você precisa ir lá, fazer essa edição, depois finalizar a inscrição, conferir tudo direitinho. Concluir preenchimento e enviar inscrição? Ok. Clique no botão concluir e enviar. Após a confirmação, não será mais permitido realizar nenhuma alteração. Confirmar, confirmar, clique no botão enviar. É isso. Então, inscrição enviada com sucesso, a página retorna para o modelo inicial, para a home dela. Tenha uma boa sorte e é isso.